Em 50 anos, a Sarnafil estabeleceu-se como a principal marca na indústria de coberturas. Protegendo o seu edifício, protegendo o seu investimento, protegendo a sua empresa. Atingimos o topo, mas não paramos. Desafiámos-nos a produzir a próxima geração de membranas para coberturas Sarnafil. Tecnologia avançada que ultrapassa os limites das membranas para coberturas. E você? Que novos horizontes pretende atingir?